O plantio da soja no Brasil avança na maior parte da área produtora e alcança até o momento, segundo a consultoria Safras e Mercado, mais da metade da área plantada. O ritmo está bem mais acelerado do que o visto nessa mesma época do ano passado e também na média dos anos anteriores. Vamos acompanhar na tela agora então. Veja que de acordo com a consultoria Safras e Mercado, o percentual de área plantada até a última sexta-feira, 4 de novembro, alcançava 52,5% do total previsto para a temporada 2016-2017. Nessa mesma época do ano passado, em 4 de novembro de 2015, a área plantada atingia apenas 42,3%. Na média das últimas quatro temporadas, o percentual é de 48,7%, confirmando, portanto, que a safra 16-17 está bem mais acelerada do que o visto nas outras temporadas. Bom, de acordo com a consultoria, o estado do Mato Grosso segue avançando muito bem, com o ritmo de plantio muito mais forte do que o visto nos ciclos anteriores. Vamos acompanhar na tela essa informação então. Estado do Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul em destaque. Veja que até a data da última sexta-feira, 4 de novembro, Mato Grosso já tinha 82% de área plantada, de acordo com Safras e Mercado. Na média, para o estado, essa época do ano tem apenas cerca de 70%. O estado do Paraná mantém um ritmo de plantio adequado, visto, na mesma época dos anos anteriores, em 73%, agora, ante a média estadual de 72%. Apenas o estado do Rio Grande do Sul destoa entre os demais, já que apresenta um ritmo mais lento. Tem, até o momento, cerca de 9% de área plantada, sendo que a média para o estado nessa época do ano é de 14,4%. O atraso do plantio no Rio Grande do Sul aconteceu devido às chuvas fortes que caíram sobre o estado nas últimas semanas. Soja que continua enfrentando essa questão do desafio dos valores praticados no mercado interno brasileiro. Há uma expectativa forte para que se tenha valores melhores, em especial a partir do mês de janeiro, fevereiro, e isso traga uma situação de janelas, de melhor oportunidade de negócios para o sojicultor. Isso acontece porque se tem expectativa que os americanos chegam ao final do ano com praticamente toda a sua safra ou expectativa de negociação já concluída, e aqui o Brasil teria uma situação, inclusive, de valores melhores com o preço da soja na Bolsa de Chicago. Aí fica a dúvida em relação ao dólar, que por enquanto se mantém com uma expectativa acima de R$ 3,20, de acordo com os economistas aqui no Brasil. A situação de momento é de um dólar mais fraco, e hoje, por exemplo, nesta segunda-feira, recuando a R$ 3,19, traz mais pressão negativa sobre os negócios com soja. Soja que nos últimos 15 dias, na média nacional, considerando os 10 principais estados brasileiros, apresenta queda em torno de 1,8% para os valores da saca de 60 quilos da soja. Acompanhe conosco, então, o que acontece com soja. Lembrando que aqui se tem os valores da soja, primeiro, vamos começar por Goiás, o pessoal colocou Goiás aqui para nós. Então, Goiás, de qualquer maneira, tem queda de 1,67%. No dia 24 de outubro, R$ 74,75 era o valor da saca de 60 quilos. No dia 28, R$ 74,50, o mesmo valor no dia 31. No dia 4, ficou em R$ 73,50, dia 7 de novembro, R$ 73,50. Trouxemos aqui os valores para a soja no estado de Goiás, aí registrando uma queda de 1,67%. Vamos acompanhar agora o mercado de outro estado da região centro-oeste do país, que também vem registrando baixa nos últimos 15 dias. Vamos acompanhar, então, em destaque, as negociações com a saca de 60 quilos da soja no Mato Grosso, onde há uma desvalorização de 4,46% em duas semanas. Veja que no dia 24 de outubro, o valor médio estadual estava em R$ 72,75. O valor se manteve o mesmo até o dia 28, quando no dia 31 registrou mais uma baixa, vindo para R$ 72,50. Novembro começou com o valor da saca da soja no Mato Grosso, perdendo o suporte de R$ 70,00, fechando no dia 4, última sexta, a R$ 69,50 a saca. O valor se mantém o mesmo nesta segunda, dia 7 de novembro, portanto, indicando valores bem mais baixos no Mato Grosso no acumulado dos últimos 15 dias. Queda próxima a 4,5%. Obrigado. Obrigado.